Voltou a chover forte em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Defesa Civil emitiu um novo alerta para o risco de deslizamentos de terra. E no sul de Minas, moradores registraram as imagens das tempestades. O temporal que atingiu a cidade de Poços de Caldas alagou ruas e avenidas. Um muro de arrimo desabou e provocou deslizamento de terra. Este prédio foi interditado e os moradores tiveram que deixar o local. Na mesma região do estado, imagens feitas por moradores de São Tomás de Aquino registraram a força do vento durante a tempestade. Choveu forte também em Camanducaia. O temporal durou cerca de uma hora e meia. Em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, a chuva começou no final da madrugada e assustou motoristas que passavam nesta rodovia. O bairro Brasília foi o mais afetado. Os moradores desta rua ficaram ilhados. A gente acorda para ir para trabalhar e a gente acorda com o enchente na porta dentro de casa, Sarzedo. A água subiu rápido e invadiu várias casas. Cleiton estava dormindo e acordou assustado. Tinha dois sofás aqui e exilagou tudo. Teve que jogar fora porque é água chuja, contaminada do cor que junta com a água da rua e tudo. Nesta casa, todos os cômodos ficaram alagados. A família passou o dia fazendo a limpeza. A água entrou pela parte da cozinha e retornou na casa toda. Sofá, armário, cama, pegou em tudo, chegou em tudo. Os moradores estão preocupados também com a situação deste barranco. Aqui embaixo, o muro de sustentação apresenta trincas e rachaduras, ou seja, há risco de deslizamento. Cerca de 13 casas podem ser atingidas. A gente até separou uma bolsa com um documento que a qualquer momento, se precisar de sair correndo, pelo menos tentar ver se acha espaço para sair fora. Os moradores da área de risco vão ter que sair daqui. Hoje, a Defesa Civil cadastrou as famílias para pagamento do aluguel social. Tem um risco. As chuvas agora que estão caindo, são chuvas constantes. Desde o dia 1º de janeiro, nós estamos bastante castigados com essas chuvas aqui.